Fala galera, hoje eu estou trazendo mais um vídeo, dessa vez eu estou trazendo Dragon, no servidor bem conhecido Mine Plex Esse Dragon, basicamente você tem que sobreviver a esses dragões que ficam voando em volta Eu acho que os dragões eles geralmente vão onde tem maior concentração de pessoas né, eu acho né, não dá pra saber Mas assim, você toma dano de queda, então se ele bater você vai voar longe, você tem que tomar cuidado na hora de usar o machado pra você não levar dano de altura né E você vai ter que sobreviver durante todo esse período, quem for o último né, deixa eu só diminuir aqui pra não dar tanto lag Quem for o último, basicamente ganha né Então basicamente esse minigame, é um minigame de sorte, se você tiver sorte do dragão não passar em você Nossa Internet, tensa minha Nada começou a bugar só porque eu comecei a gravar, é Minha chusa Tem esse carinha aqui, mas eu acho que tudo bem né, por enquanto Não sei porque eu estou em primeiro lugar Esse daí é o nome da minha conta emprestada né Que estranho Cadê? Tem gente ali ó Eu tô com um kit bem básico né, porque não tenho muito, vamos dizer assim, muitos créditos aqui no Mindplex pra gastar Que pena, se não ficava gastando toda vez nos últimos kits Eu acho que aquele é o último kit né Mas tudo bem Eu acho que basicamente ela vai ter que ficar matando os dragões né, eu acho Se é que dá né Eu acho que eu vou tentar gravar só duas rodadas porque esse minigame aqui até, até Ai, não Tem que demorar um pouco né, porcarinha Mas tudo bem né Então galera Aqui quando eu achar outra partida, eu volto né Então, já volto Fala galera, eu voltei aqui Não sei se você já ir deixando um likezinho aí embaixo Claro que eu vou falar no final do vídeo, mas tudo assim Deixa um like aí E também não se esqueça de seguir sempre no Twitter Que é onde eu sempre posto assim, os vídeos sem falta né Aqui já tá começando, então vamos lá Tomara que dessa vez eu não morra Pelo menos o mapa é diferente né O mapa é mais bonitinho Vai Tá Lembrando que se der algum lag assim, pode ser que se na edição der algum lag por causa do programa, algo assim Porque geralmente, aqui durante a gravação Pô cara, sai de mim Geralmente não tá dando muito lag aqui na gravação né Hum O que que esse kit faz? Com esmeralda na mão Olha que droga O que foi isso? O bom que geralmente esses mapas de ilhas, ao contrário do navio O mapa de ilha, ele basicamente é mais fundo aqui Então, basicamente é uma partida que demoraria mais né, vamos ver Achei muito legal o efeito que eles colocaram nos bloquinhos, cara, meu Deus Aí ó, viu? Tem que tentar sempre não levar muito dano de queda, senão atrapalha muito Vou ficar sempre em cima da árvore que eu acho que fica melhor né Lembrando que eu não, eu, assim, eu acho que é a minha terceira vez jogando Dragon Escape Uhum Que Dragon Escape não, Dragon Que eu nunca mesmo gravei isso daqui Nem joguei muito Porque é, eu peguei essa conta aqui no original há poucos dias Então eu não tenho muita experiência nesse minigame Mas eu vi várias pessoas jogando Por favor, dragon assim Não vem aqui não Foi tão legal Sai daqui Pelo menos agora já tem menos gente né Não vou ser um dos úteis Porque era um dos primeiros a morrer, pelo menos Pelo menos isso né Acho que é melhor sair daqui né Sai daqui Fica aqui né Ai caraca, sai daqui demônio Ah, droga Que bug Ai Não Caraca, lembrando que eu tô meio doente Por isso que a minha voz pode tá meio diferente, meio ruim Ou quem sabe Ou quem sabe Ah Ah Quase me matei Pera aí Vai ali O leap né Fica aqui Que é mais segura Que é mais segura eu acho Não Não Ah Ai caraca Ó Pelo menos eu vou ficar em algum colocado né Pelo menos Por favor, sai daqui esses bichos Por favor, não Por favor, não Não me mata Sai daqui Pelo menos em segundo Deixa eu ficar em segundo bicho Ah Ah Meu Deus Eu precisava mais atenção né Não ficar todo mundo distraído aqui Ah não, falhei o salto agora Pronto, um já morreu Só Basicamente aqui é um x1 Isso, vai nele, vai nele Vai nele Não em mim Onde é ele? Não, não Oh bichinho Bicho amigo Ah Sai Sai daqui Vai ali no outro No outro cara Morre Morre de altura Ganhei Uh Então galera Basicamente o vídeo foi esse Foi uma vitória e uma derrota Aqui os caras já tão falando GG Aí Então Galera, não se esqueça de deixar um joinha Siga no twitter Arroba Testes Games Que é o novo twitter né Lembre-se Porque eu tive que mudar né Pra ficar mais parecido com o canal Que É o RL É Testes Games O nome é Testes Games né Então basicamente o vídeo foi esse Siga no twitter No Face... Twitter É Twitter, Facebook Se inscreva aí se você não é inscrito Obrigado por quem assistiu até agora E até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti